Pessoal, o que é que vocês trazem a minha coisa que mais eu vejo no canal com mais um dia lindo aqui no nosso mundo survival. Os avanços que eu consegui quando eu não estava gravando, eu só estava fazendo armadura. Espera aí, eu já volto. Ok, voltando. Vou lá para a minha ravina para ver. Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Diamante? Isso é diamante! Simples na vocês, graças a Deus! Grancos e renasciam tudo muito de medo! Level 7 Eu já tô passando minha picaretinha Eu aprendi como recuperar Tem que colocar um ferro numa índio Mas eu não tenho nenhuma índio Nem ferro Nem ferro Vem cá, vem cá, vem cá! Ég varna með að hafa vinur bestem með að sjá Möndis Ég varð að mér að hafa vinur bestem með að sjá Ég varð að kona mig Ará, Kja! Nem ferro E dur T�no Musik tapping Eu consegui fazer um escuro também, eu vou levar ele. Agora, aqui eu defendo. Quando eu quiser é só segurar o shift. Exatamente. Gente, eu não sou bom no Minecraft ainda. Se tiver mais diamante lá, acho que já dá pra fazer pelo menos uma forma. Ok, estou preparado. Não muito, não mais. Carvão! Upa, lá, lá! Gente do céu! Eu preciso pegar esse diamante. Não é assim, sua mula? Mas uma mula do que uma mula, minha Deus, eu não sei. Outro som. Cuidado! Exatamente isso que eu fiz. Exatamente isso. Opa! Opa Peguei Eu tenho 20 carvões 18 Opa O meu cajá sub de level com os carvões E A A A A A Bosto Vou voltar pra cá cheia de diamante Quando assim podemos voltar Para nossa casa Podemos voltar Para nossa casa Podemos voltar para nossa casa Para nossa casa Casa casainha Fazer muitas coisas Fortinhas Fazer várias coisas Fortinhas Não tinha bisogno de usar Mamãe Tem um zumbi ali Vamos fazer as coisas que eu preciso Agora sim A gente vai ficar muito mais forte Vinte diamantinhos Depois vou ter que pegar mais Ai 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 Ok Coloca aqui Tira espiritual Tira espiritual Com picareta de diamante Picareta de diamante A gente consegue quebrar O bisídeo Eu preciso dormir Queixo dele Eu vou ter que dar uma cortada Ok Voltamos aqui Eu descobri Eu descobri Por que que spawna Tanto diamante É porque É uma caverna Spaw Diamant Que é um pouquinho Raro de aparecer Pelo menos Aqui Pelo menos aqui Eu já vou ter uma fava De diamante Pelo Passa Menor E desce Vai Cai Cai Alguns recursos que eu quero fazer também Naquela montanha de neve Pelo menos Já vamos conseguir Mais diamante Peis Beis 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 Toda coisa Eu acho que é uma молодança Leva 12 Já Só por causa de mineração Por diamantes Me dá o meu diamante Eu nunca pego o meu diamante Que saco Mostra Eu amo Boa Boa 17 diamantes Melhor que nada Eu já tô com o que? Eu tenho Peitoral e capacete Eu preciso de bota e calça Pera, eu preciso me ver Eu preciso me ver Eu sou muito estiloso Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou muito estiloso Eu brilho Eu sou muito estiloso Eu sou muito estiloso Eu não quero dar nota Eu só quero No Minecraft O Minecraft é editado Então Não funciona São as questões de computador Agora Quando anoitecer Que eu acho que já tá anoitecendo Eu não mando É, mas parece que já está anoitecendo Carvalho 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 Isso é um lindo Me dá carvão Me dá carvão Pega pra me falar a verdade Se eu me falar a verdade Se eu me falar a verdade Se eu me falar a virtude dos sábios Em perigrais Esse daqui é uma guia de sorte Caraca Eu tô subindo de level rapidamente E eu não botei outra picar Porque pedra é um negócio mais comum do jogo Né, seu idiota Caraca, eu sou um ser humano mula Eu sou um mula Eu sou um mula Sou um mula sauro Gente do céu Eu vou quebrar minha picareta De tanto carvão que tem Dá pra usar de ferro Ah, mas não vem XP Um Enderman Um Enderman Esse é um bicho que eu ainda não tinha visto no jogo É um Enderman Senhor O cara é um Enderman Eu quero tentar derrotar ele Ai meu Deus Ah Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Eu vou te ver Escapei Escapei Não, sai daqui Sai daqui Eu não quero morrer pra mim Por um Enderman Você parece o Slenderman Parece o irmão do Slenderman Sai daqui Fica travando Ele aparece aqui Sai, sai, sai Nem vem Nem vem Nem vem Nem vem Sai daqui Consegui um bloco de terra E uma Ender Pearl E eu consigo assar esses bichos Nossa, esses bichos Nalinha, o que você tá fazendo aí, minha filha? É só um Michuíper aqui embaixo Eu sei que ele tem cavão Mas ele já tem muito cavão Carne assada Aqui na Minecraft Espera Bastante life Nossa, vão seis carvões Da assada que eu dei Pra que serve Ender Pearl? Pérola doente Eu não sei pra que serve Ender Pearl Eu não sei pra que serve Ender Pearl Ok. Opa, é que é a pena? Que que eu fiz? É o que eu fiz. Por que que eu não mato com a minha espada de diamante? Por que que eu não mato com a minha espada de diamante? Caraca, foi muito mais simples. Me dá os meus três bifos. Deixa a minha branca. Pega isso aqui. Come. Põe aqui nesse espaço, pega o bife carneiro, coloca aqui e coloca mais carvão. Eu tenho machado? Não. O que que eu queria fazer nesse episódio é uma plantação com o ralzinho. Eu já volto. Quando eu conseguir tudo isso, eu volto. Voltamos.